A televisão que trouxe para o mesmo século, o habitante de uma grande metrópole e o morador de uma grande aldeia, faz 60 anos. Ninguém me contou. Eu estava aqui no dia 18 de setembro de 1950, quando foi para o ar a primeira transmissão de televisão na América Latina. Frei José Mujica, que foi convidado pelo Chateaubriand para cantar na inauguração da televisão, e ele inaugurou a televisão na América Latina, aqui, nesse lugar aqui, cantando Beija-me, Beija-me até a loucura. Fomos mandados aos Estados Unidos para apanhar essa estação de televisão. E a RCA, que era fornecedora do equipamento, tinha patrocinado, como patrocinava nessa ocasião, cursos para que as pessoas aprendessem e soubessem o que era televisão. Eu apresentei a madrinha, que era a poetisa Rosalina Coelho Laraigote Lisboa, e que com palavras bonitas, posto que poeta, deu por inaugurada a televisão do Brasil. Vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga, a cruz que a Anchieta plantou, e dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena, a cruz que a Anchieta plantou. Fomos até Santos buscar o material que iria ser a televisão, a primeira emissora de televisão da América Latina. Eu passei a mão nos caixotes, e eu vi aquilo, e brilhavam, meus olhos brilhavam, e de emoção de saber que aquilo ia se tornar a coqueluche, que ainda é hoje mais do que nunca. Ai, eu sofri, tanto tempo, quase longe de ti, partiu. Ai, ai, meu bem, pode sim, chorei tanto também. Dermival Costa Lima e Cassiano Gabos Mendes foram os primeiros diretores artísticos da televisão brasileira. Fomos receber o equipamento em Santos, a Caravana, Chateaubriand. E falam, em televisão tem que se falar em Chateaubriand. O grande responsável pela inauguração da televisão no Brasil. O programa inaugural, que foi ensaiado exaustivamente durante duas semanas, deu um trabalho danado com marcação de câmera, de água, chegou no dia do programa, dia 18, uma câmera pifou. Então, todos os ensaios que nós fizemos, todas as marcações, tudo foi para a cucuia, né? O índio, ele surgiu da necessidade de substituir o velho índio tupi, que aparecia inicialmente na marca da televisão, que era o remanescente da marca da rádio tupi. Foi quando eu imaginei que um garotinho índio, mas criança, seria mais simpático e o público teria mais tolerância com ele. E ai eu criei um índiozinho. E o detalhe foi substituir o cocar por uma anteninha de televisão. No segundo dia de transmissão, a TV Tupi colocou no ar o primeiro telejornal, Imagens do Dia. Durante todo o dia e toda a madrugada de segunda-feira, o Palácio do Catete vive os momentos culminantes da crise político-militar que teve tão estarecedor epílogo na manhã de ontem. A reportagem de Imagens do Dia, apostos, focalizando os momentos históricos da plantão em frente à Polícia Central do Rio de Janeiro. A primeira notícia, o primeiro cronista. Cheguei na televisão no dia seguinte, no dia seguinte à inauguração, e fiz um programa realmente, do ponto de vista técnico, saiu perfeito. Saiu perfeito, porque estava todo redigido. E eu decorei um pouco. Eu sei que a repercussão foi muito boa. A noite o doutor Assis Chateaubriama não me chamava. Disse, por que o senhor estudou televisão? Disse, por que, doutor Assis? Estava muito ruim. Disse, não, ao contrário, estava muito bom. O senhor foi o único homem que entendeu televisão no Brasil. A TV Tupi do Rio foi inaugurada em 1951. Começa a chegar ao rio a preciosa carga. Mais de 100 volumes contendo todo o equipamento indispensável para a transmissão de programas de televisão. Parte para a Praia Vermelha, o caminhão conduzindo a primeira carga de volumes, contendo o equipamento de TV da primeira emissora de televisão a ser instalada na capital da República. Finalmente, procede-se a retirada dos envoltórios e não há dúvida quanto à curiosidade que todos demonstram ansiosos para examinar o novo equipamento. Sendo a potência do transmissor de 5 kW, a Tupi TV terá, assim, um raio de ação bastante amplo para cobrir toda a cidade, inclusive as cidades vizinhas, Niterói e Petrópolis. Antes mesmo da programação ir para o ar do telejornal, antes mesmo de eu começar a apresentar o encerramento, teve a festa de inauguração. E esse show eu também tive a honra de apresentar. Eu fui convidada juntamente com o Jato Abá. Éramos os únicos apresentadores. Em 1952, é inaugurada a TV Paulista. No dia 27 de setembro de 1953, era inaugurada a TV Record. E o Assis, então, ele me induz as moitas, você não pode deixar, você é um lutador, você precisa entrar nesse negócio de televisão, precisa entrar nesse negócio de televisão. E tanto fez e tanto falou que eu resolvi entrar. E devo dizer que os ensinamentos e os homens que ele trouxe na montagem da TV Tupi de São Paulo, nos prestaram um grande serviço. Em 1955, foram inauguradas a TV Rio no Rio de Janeiro e a TV Itacolomi em Belo Horizonte. Em 59, a TV Piratini em Porto Alegre, a TV Paranaense em Curitiba e a TV Continental no Rio de Janeiro. Nos primeiros anos, as transmissões eram locais. Cada emissora tinha seus próprios programas. Aqui fala o seu repórter Eresso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Era assim que eu iniciava as transmissões do repórter Eresso pela rede Tupi de televisão, programa que esteve no ar de 1º de abril de 1952 até 31 de dezembro de 1970. Bola na rede, bola na tela. O futebol conquista o seu espaço na TV. Eu me recordo que as transmissões que fazíamos do Maracanã eram transmissões que nós odiávamos, porque tínhamos que carregar uma tralha de equipamentos que era um negócio incrível, que hoje não se carrega tanto. Levava-se as fontes de alimentação, levava-se o picape da câmera, tinha que montar aquilo tudo com muita antecedência. Era uma dificuldade de fazer uma transmissão esportiva. Eu fazia a cobertura com apenas duas câmeras, uma com o ângulo mais aberto e outra com o ângulo mais fechado para chegar a alguns detalhes. Não era fácil fazer uma transmissão. E eu cheguei a fazer transmissões como cameraman, como diretor de TV, depois como repórter de campo e mais tarde como locutor. E o primeiro, primeiríssimo programa que fizemos e que foi o primeiro teleteatro, acho que feito da América Latina, porque São Paulo foi o primeiro no Brasil e assim por diante, foi justamente o sítio do Pica-Pau Amarelo. Foram feitas duas historinhas, as primeiras do sítio do Pica-Pau Amarelo, que era o casamento da Emília, que era a pílula falante. Em 1953, surge o Circo do Arrelia e logo a seguir o Circo do Carequinha. É uma alegria do Carequinha. Vocês estão rindo do Carequinha, mas o Carequinha gosta de rir também. Aí vem o Arrelia! Como vai, como vai, como vai! Como vai, como vai, vai, vai! Muito bem, muito bem, muito bem! Muito bem, muito bem, bem, bem! Nos anos 50, na TV do Pi, toda sexta-feira, Câmera 1, de Jaci Campos. Usualmente, no Câmera 1, contava-se apenas uma história. Mas, na morte do Estafeta, a história que Mery Daniel e Eduardo Alessandro escreveram, contavam-me cinco histórias. Há um acidente, o Estafeta morre, eu apanho os telegramas e os distribuo. Daí dá-se as histórias. Quatro histórias já foram contadas e chegamos, então, agora, à última história. É o que eu farei agora. A entrega desse telegrama. A novela era um sucesso absoluto no rádio. A televisão deu imagem a essa preferência do público. Com Sua Vida Me Pertence, a pioneira do gênero no Brasil. Quando conversam comigo, sempre me perguntam sobre o primeiro beijo. Mas eu garanto a todos vocês que foi um beijo técnico. Acho que é eu que inventei o tal do beijo técnico. Nessa novela, houve o primeiro beijo da televisão brasileira. O Ivon Cury, que estava fazendo temporada de São Paulo, me dizia, escreve, escreve, faz uma cena de primeiro beijo. De beijo, assim, você fica com o Peonelino também, você fica conhecido como o primeiro cara que beijou na televisão brasileira. A linguagem do povo chega às novelas com Beto Rockefeller da Tupi. A grande revolução realizada por Beto Rockefeller foi a introdução do anti-herói, a introdução do realismo. E hoje em dia, são modos, digamos, da novela em geral. A revolução que o Beto causou me parece que agora não há mais como se fazer porque o Beto levou pela primeira vez o público masculino a classe A do ponto de vista de dinheiro e do ponto de vista intelectual a assistir novela. Foi quando assistir novela não era mais uma coisa só para mulheres ou coisas que os homens assistiam e não comentavam. Eu estou falando sério, sabe o que você precisa? É dar uma guaribada em você. Sabe o que é uma guaribada, né? Você precisa, por exemplo, agora você está ganhando 700 contos por mês, você pode fazer isso brincando. Puxa, vai lá na rua Augusta, pega os cabeleireiros quentes aí, tem um monte de cabeleireiros sensacionais aí, Antônio Carlos, tem o Giovanni, tem o Jander, tem um monte de cabeleireiros bacanas. Vai lá, dá uma guaribada no cabelo, bota a trança enrolada, de lado, faz qualquer coisa. Olha, inclusive tem umas boutiques aí que se você tiver problema assim, quiser paletar 10 anos, bota um vestidinho da meriquente, bota uns trecos na testa, aqueles colares. Eu trabalho de treco na testa. Tem uns troços bacanas e você sai envenenado na rua. Você está entendendo? Tem que ser assim. A gente tem que fazer umas jogadas envenenadas, senão não pode nele. Você está me entendendo? Tem que dar uma guaribada. Em 57, estreava na TV paulista com Manuel de Nóbrega a Praça da Alegria. Tenho quatro filhos e oito netos. E sou muito orgulhoso da minha família. O Céu é o Limite foi o primeiro programa de perguntas e respostas da televisão brasileira. Apresentado em São Paulo por Aurélio Campos e J. Silvestre, no Rio. Surgem os campeões de audiência da TV brasileira. Meus amigos, realmente, o Chacrinha não pode passar sem gente no auditório porque o programa do Chacrinha é todo ele. Um programa de perguntas e respostas é um programa de refrão. Terezinha! Parti a fazer consultório sentimental para partir para fazer caridade. Aí comecei, foi muito bom, foi muito bom mesmo. Primeiro lugar com 96 pontos, Emílio Santiago. Nosso comerciário, por favor. Ai, quem vai ganhar a piscina da água? Tempo o que é, o tempo o que é, uma estrela virtual, um espaço natural. Tempo o que é, o tempo o que é, um recorte de jornal, um retrato postal, tempo o que é, o tempo o que é, uma estrada, uma espiral, uma história sem final. Na esteira das viagens, todas as imagens, uma sensação me diz, todo o tempo é tempo, tempo bom para ser feliz. O tempo é o que se tem, enquanto as ondas vão e vêm, as ondas vão e vêm. A vida segue aqui e além, da janela, do infinito. samãe, aplicações que é, todo o tempo não é vêm ao når, quando é vêm, O tempo o que é, o tempo o que é Uma estrela virtual, um espaço imortal O tempo o que é, o tempo o que é Uma estrada, uma espiral, uma história sem final Na estrela das viagens, todas as imagens Uma sensação me diz Todo tempo é tempo, tempo, bom prazer, feliz No começo do meu hoje No pulsar do coração No virado da lenda A batida da dança Bom demais! Começou em 1960, aproveitando as experiências da TV Tupi, da TV Record, da TV Paulista, mas organizando isso de uma forma sistemática, de uma forma profissional. Então a televisão Excel só foi um marco que alterou o ritmo da televisão brasileira. Não se consegue fazer Charles Chaplin Se consegue apenas repetir Charles Chaplin No Brasil só tinha 3 milhões de aparelhos de televisão na época O país tinha 70 milhões de pessoas E o mercado, o mercado de publicidade era pequeno Porque com tão poucos aparelhos de televisão foi difícil Então as quatro estações estavam brigando para a pequena fatia de publicidade Na realidade, o que foi o corte epistemológico da história da televisão foi ela cair na consciência de que o seu segundo era o seu patrimônio Na hora que ela aviltasse o seu segundo, ela estava se aviltando a ela mesma Estou adorando fazer parte da 60 anos da televisão brasileira Porque 36 desses 60, eu vivi no paraíso Saí da Europa, onde as pessoas acharam que eu iria encontrar bananas e macacos no Brasil E achei o melhor emprego Achei as pessoas certas, no lugar certo Walter e Bonnie permitiram que os meus sonhos virassem realidade, não só para mim Imagens como mulher saindo da banana Uma pirâmide sendo cortada em fatias Mulheres saindo da água do fantástico O Deus nos acuda, o Brasil afundando na lama Esses foram os trabalhos que eu sei que o Brasil me recebeu de coração aberto Mas que abriu a chave para esse paraíso mesmo Está atrás de mim Porque a marca da Globo, quando rabisquei no guardanapo Em 1974, jamais imaginei que me permitiria viver esse sonho tão maravilhoso Música 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 Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Qual foi o grande acontecimento da TV no Brasil nesses 65 anos? Eu citaria dois fatos muito marcantes. O primeiro foi quando a TV Globo, junto com a ajuda da Embratel, conseguiu formar uma rede e chegar ao território nacional inteiro com o Jornal Nacional. Isso aconteceu em 1969 e foi muito importante, porque é um fato político muito importante. Outro momento muito importante é quando a telenovela brasileira, uma marca da nossa televisão, adquiriu uma cara própria, uma cara brasileira. A marca disso é Beto Rockefeller, uma novela que a TV Tupi lançou em 1968 e que chegou ao fim no final de 1969. Hoje é um novo dia de um novo tempo E começou nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer todos os nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser Quem vier Hoje é um novo dia de um novo tempo E começou nesses novos dias, as alegrias serão de todos. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser Quem vier Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser Quem vier Do ponto de vista tecnológico, o futuro já chegou A televisão está na casa das pessoas, com telas de 84, 100 e mais polegadas Está nos carros, nos ônibus e até nos celulares Do ponto de vista de conteúdo, está nascendo hoje, tudo pode ser feito A televisão brasileira sobre esse aspecto é um sucesso mundial, está em mais de 100 países É reconhecida e aplaudida E a televisão, o que vai acontecer com a televisão? Nós homens, somos gregários Enquanto houver a necessidade de uma conversa, de um papo Existirá a televisão Enquanto houver uma notícia, existirá a televisão A televisão vai ficar para sempre Não foi possível incluir nesta série de programas Todos os profissionais que construíram e continuam a construir a televisão brasileira A eles, a nossa homenagem A TV VOC A TV VOC A TV VOC Obrigado.